Oh Senhora Rezadeira Prece com fé Pra que a raça brasileira Esteja sempre de pé Reze pra que o nosso povo Viva sempre a liberdade E construa um mundo novo Cheio de felicidade Falei, oh Senhora Oh Senhora Rezadeira Rezadeira Oh Rezadeira Senhora Minha Senhora Oh Senhora Rezadeira Rezadeira Oh Rezadeira Senhora Reze pra que a lua mansa Nunca deixe de brilhar E na vida a esperança Nunca venha nos faltar Reze pra que a falsidade Seja sempre superada E que o amor e a bondade Andem sempre de mãos dadas Falei, oh Senhora Oh Senhora Rezadeira Rezadeira Oh Rezadeira Senhora Minha Senhora Oh Senhora Rezadeira Oh Senhora Rezadeira Rezadeira Oh Rezadeira Senhora Senhora Rezadeira Reze uma prece com fé Pra que a raça brasileira Esteja sempre de pé Reze pra que o nosso povo Viva sempre a liberdade E construa um mundo novo Cheio de felicidade Falei, oh Senhora Oh Senhora Rezadeira Rezadeira Oh Rezadeira Senhora Minha Senhora Oh Senhora Rezadeira Rezadeira Oh Rezadeira Senhora De novo, gente Oh Senhora Rezadeira Rezadeira Oh Rezadeira Senhora Minha Senhora Oh Senhora Rezadeira 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 Oh Rezadeira Senhora Oh Senhora Rezadeira Oh Senhora Rezadeira 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 Oh Rezadeira Obrigado.